Nosso amigo de bordo. Só foi Dom João VI chegar com a família imperial em 1818 no Rio de Janeiro que a ilha passou a ter um status muito legal, sabe gente? E assumiu o papel de centro político. Só foi a família imperial chegar que várias pessoas como nobres, personalidades importantes passaram a frequentar e não só isso, como também morar na ilha. Uma dessas pessoas foi José Bonifácio de Andrade e Silva. O patriarca da independência. Que em 1829 afasta-se da corte por motivos políticos e se exila em Paquetá. Com a colonização e o crescimento da cidade, Paquetá passou a exercer um papel muito importante como produtora de hortaliças, frutas, legumes e pedras de cal para construções. Ainda sobre acontecimentos importantes históricos, vale a pena ressaltar um que foi, digamos que um dos mais difíceis. A revolta armada. Em 1893, a Marinha de Guerra deflagrou um movimento insurrecional contra o governo do Marechal Floriano Peixoto. Paquetá foi involuntariamente base de operações para os revoltosos, ficando isolada do Rio de Janeiro por seis meses. Muitas famílias tiveram que se afastar da ilha. As baixas foram intensas e ao final da revolta, muitos paqueteenses foram severamente punidos, sob o argumento de que teriam colaborado com os revoltosos. Foi um período muito triste na história do bairro, pessoal. Agora estamos indo ao encontro de uma pessoa. Ou melhor, um marco. Não. Uma árvore. Uma árvore muito importante aqui no bairro de Paquetá. Em 1967, dez árvores da ilha foram tombadas pelo Instituto Estatual do Patrimônio Cultural Winnipec, para que de pé essas lindas árvores continuassem no futuro. Entre elas, está a Maria Gorda, a mais famosa do bairro, o famoso Baobá, plantado há mais de um século na Praia dos Tamoios, de origem africana e com seus quase três metros de diâmetro. Se o cuidado e o empenho em manter de pé continuar, Maria Gorda poderá reviver 300 anos e alcançar 25 metros de altura, com um diâmetro de até oito metros. Vale a pena dizer que a espécie é capaz de armazenar grandes quantidades de água no seu tronco, uma quantidade incrível de até 120 mil litros. Muito maneiro, não é mesmo, gente? É muito importante preservarmos e cuidarmos daquilo que a natureza nos oferece. Olha o charada da Baía de Guanabara. Cuidado. Olha o fedor. O cheirinho de peixe podre. Reconselho é o guia de turismo, que nunca deve ser ressaltado aspectos negativos, mesmo que sejam verdadeiros, de algum atrativo. Mas agora é necessário, pelo amor de Deus. A Baía de Guanabara está sofrendo muito, severamente, com a poluição despejada nela. Para vocês terem uma ideia, 10 mil toneladas por segundo são despejadas, 864 milhões por dia. Ou 345 mil piscinas olímpicas por dia, gente, pelo amor de Deus. Vamos mudar essa situação. Se despeja na Baía os resíduos domésticos, sem qualquer tratamento prévio, 8 toneladas de lixo produzidos pelos 8 milhões de habitantes em sua bacia geográfica. Centenas de indústrias e refinarias de petróleo também colaboram para reduzir drasticamente a qualidade do mar. O aspecto pode ser notado, por exemplo, pela população de golfinhos. Em 1880, estima-se que eram cerca de 400 na Baía. Hoje, restam apenas 40. Mesmo com isso tudo, nós vimos, durante os Jogos Olímpicos, que tiveram competições aquáticas. Por isso, o Estado e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro investem cerca de 1,3 bilhões em saneamento básico na região. Novas estações de tratamento foram instaladas e outras tiveram capacidade aumentada até os Jogos. Finalizando nossos atrativos aqui na Ilha de Paquetá, essa é a Igreja Matriz daqui, dedicada ao Senhor Bom Jesus do Monte. Ela fica aqui na Praia dos Tamoes, do número E45. Construída por Manuel Cardoso Ramos em 1763 e estava subordinada à Igreja de Nossa Senhora da Piedade, que fica em Magé, até 24 de janeiro de 1810. Nessa data mesma, foi oficializada como a Igreja Matriz da Freguesia de Paquetá. Até 1875, todos os sepultamentos na Ilha de Paquetá eram feitos no antigo cemitério do Bom Jesus, necrópole que era só de catacumbas e que ficava ao lado da capela do mesmo nome. Mas os gestos mortais do fundador da igreja, Manuel Cardoso Ramos, estão enterrados atualmente em uma sepultura especial, que se encontra no ato da igreja. O prédio atual em estilo gótico foi construído em 1900 e solenemente inaugurado no dia 2 de setembro do mesmo ano. E desde então passou por muitas reformas. Pouco sobrou do seu aspecto original, como por exemplo as colunas de madeira e todo o madeiramento de sustentação do telhado da nave. Com um casco de navio invertido, o que pode ter alguma relação com o fato do comendador Antônio Martins Laje, presidente da antiga companhia ferro de navegação, ter sido responsável pela construção desse novo templo. Olívia, acabou. Acabou? Estamos voltando para a nossa grande metrópole. E estamos nós.